E agora a gente fala sobre um programa muito interessante da Embrapa, que é um exemplo de ação voltada à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Pecuária Leiteira com o uso de tecnologia, é o Balde Cheio. Quem fala comigo sobre esse assunto é André Novo, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, que está conosco aqui ao vivo pela internet. André, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, é uma satisfação poder conversar com vocês e falar um pouco sobre o Balde Cheio. Maravilha, a satisfação é nossa. Agora André, explica um pouquinho para a gente sobre o Balde Cheio, para quem ainda não conhece, e conta também como é que está o andamento do programa. Assim, o Balde Cheio já é um projeto bastante consolidado, já faz mais de 20 anos que o pessoal está trabalhando no campo e a gente fazendo treinamento e capacitação de técnicos no Brasil inteiro. O que começou, isso foi o doutor Arthur Quimelato, que é pesquisador nosso aqui da Embrapa Pecuária Sudeste, e sempre viajou o Brasil inteiro fazendo palestras e sempre com a preocupação de não só ir fazer palestras, mas treinar as pessoas de cada região do Brasil em produção intensiva de leite. Esse foi o objetivo inicial. Legal. E no Balde Cheio, quais que são as soluções práticas apresentadas pela Embrapa? E como que o produtor pode fazer para estar inserido nisso, aquele que ainda desconhece do programa? Então, apesar da Embrapa ser uma empresa de pesquisa, a gente não faz assistência técnica, né? Mas as soluções que são levadas para os produtores são soluções já bastante conhecidas, na maior parte dos casos. O que tem de diferente é que o técnico, ele é treinado a levar a melhor solução para cada caso, a melhor tecnologia para cada situação, que vai resolver o problema daquele produtor, customizado caso a caso, não é um pacotão. Entre elas é manejo intensivo de pastagem, caniureia e irrigação, uma série de processos de manejo e de gestão que melhoram a renda do produtor ao longo do tempo. É, como você falou, esse ponto é bem importante, né? De ter uma personalização, vamos dizer assim, para cada produtor rural, porque a gente sabe que a realidade muda, às vezes, até de um vizinho para o outro, né? Imagina, então, de uma região, de um estado para o outro. É verdade. É muito forte, às vezes, vizinhos de cerca precisam ter estratégias completamente diferentes. E quais você considera que sejam os principais desafios do produtor de leite no Brasil hoje? E além dos custos de produção, né? Imagino eu e dessa questão da rentabilidade. Pois é, não está fácil fechar a ponta, né? Com os custos elevados e isso depende de muito planejamento, né? E pé no chão, fazer a coisa, não para resolver o problema do mês que vem, mas o problema do ano que vem, né? O ano que vem vai ter seca, como todo ano. E o que os produtores estão fazendo para planejar a seca do ano que vem? Isso precisa ter um acompanhamento técnico de pessoas treinadas que possam efetivamente dar a solução melhor para cada caso, né? E esses técnicos é que a Embrapa treina, que são os técnicos ligados ao balde-cheio. André, o programa também envolve a questão de integração de sistemas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, sistemas integrados são uma série de práticas, elas podem ser as mais diferentes possíveis, mas no balde-cheio a gente tem trabalhado muito com, por exemplo, a sistemas silvipastorias, né? Ou seja, os animais pastejam embaixo de árvores, porque o conforto térmico no país tropical é cada vez mais importante. Então, é possível você produzir numa mesma área mais leite, por causa do conforto animal, e com a produção de madeira, de qualidade, ou mesmo lavoura pecuária também, que tem sido muito usada no Brasil inteiro. São formas de uso melhor do solo, sempre se preocupando de ter alta produtividade com sustentabilidade. E os sistemas integrados têm sido muito interessantes nesse sistema. Legal. E como você falou, né? Um programa aí bem consolidado, que já tem 20 anos, e que sempre está pensando a longo prazo, né, André? É verdade. Hoje não dá para você ter uma solução tecnológica de curto prazo, né? Você tem que pensar numa revolução, do ponto de vista de produção sustentável e de qualidade de vida pro produtor e pra sua família. Isso depende de geração de renda, depende de mercado, depende de você ter um sistema muito bem pensado. Isso não acontece do dia pra noite. Precisa ter um aprendizado, mesmo que tenha recursos. No caso, às vezes, muitas vezes, o problema não é o dinheiro. O dinheiro a gente consegue levantar no banco, consegue vender o lugar. O problema é saber fazer a coisa no momento certo, na introdução certa da tecnologia, pra não queimar cartucho nessa hora tão importante. Maravilha. André Novo, pesquisador da Embrapa, obrigada aí pela sua participação. Até mais. Até mais.